O presidente Jair Bolsonaro pediu hoje maior diálogo com o Supremo Tribunal Federal. Ele recebeu os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes que foram fazer o convite para a posse deles na presidência e vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes vão assumir o comando do TSE no próximo dia 22. A cerimônia deverá ser virtual. Os dois foram ao Palácio do Planalto fazer pessoalmente o convite ao presidente Jair Bolsonaro. A reunião de hoje aconteceu dias depois de o presidente Jair Bolsonaro ter descumprido uma decisão do ministro Alexandre de Moraes ao não comparecer para depor no inquérito da Polícia Federal. A reunião de hoje durou menos de 10 minutos. Segundo informações do Planalto, o presidente se mostrou aberto para estreitar relacionamento com o Supremo, com diálogos mais habituais. E os ministros se mostraram solícitos ao pedido de Bolsonaro. À tarde, Edson Fachin e Alexandre de Moraes também levaram o convite aos presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco.